O motorista atropelou o pedestre na Avenida Major Venâncio e depois tentou fugir. E durante a fuga ele ainda bateu contra um muro e foi contido ali por populares. O atropelamento foi registrado durante a noite na Avenida Major Venâncio, no bairro Vila Floresta, bem de frente ao cemitério municipal de Varginha. As viaturas da GCM, SAMU e Corpo de Bombeiros compareceram ao local. O homem atropelado, de 51 anos, ficou estirado ao chão com o rosto coberto de sangue. Ao lado dele, uma poça se formou. Uma testemunha conseguiu filmar o motorista, de 57 anos, saindo da avenida logo após a batida. Segundo a polícia, ele subiu em cima de uma calçada, passou pela Avenida Ministro Bias Fortes e só parou na rua Silva Bittencourt, quando bateu contra um muro. Na imagem, o motorista desce com tudo, perde o controle, bate e ainda quase atinge um carro que sobe pela rua. Veja mais uma vez. A lateral e as rodas ficaram destruídas com o impacto. E você pode ver nas imagens do circuito de segurança o quanto a batida foi forte e impactante. Primeiro o motorista bateu um pouco mais ali em cima, contra aquele muro. Depois veio parar aqui embaixo. Inclusive, a gente pode ver os sinais, as marcas do pneu. Então, populares o retiraram de dentro da caminhonete e o seguraram até a chegada da polícia militar. Isso porque os ânimos estavam bastante exaltados. E não parou por aí. Uma testemunha contou para a polícia militar que viu o homem fazendo xixi em via pública, que ele estava bastante alterado, com sinais de embriaguez, e que poderia colocar em risco a vida das pessoas por dirigir daquela forma, ou até causar um acidente. E causou. O morador filmou o suspeito tentando entrar na caminhonete para, possivelmente, fugir. Veja a dificuldade dele em abrir a porta. Enche a cara de cachaça e vai dirigir, safado. A mulher diz que já ligou para a PM enquanto o suspeito é segurado por dois homens. Já liguei, já liguei. Já está chegando, já está chegando. A polícia o questionou. Ele disse ter bebido com amigos em uma fazenda. Dentro do veículo do suspeito, os militares acharam uma carteira com R$ 4.900, cheques e uma receita médica. Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi levada para o Hospital Bom Pastor, onde passou por exames. O motorista foi encaminhado à delegacia após passar por atendimento médico também. O veículo foi removido por um guincho. Aqui no Alterosa Alerta.